De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita. Eu sou irmã Dulce. Ela dedicou a vida aos mais necessitados. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. Uma história de fé e compaixão de uma santa brasileira. Só queria dizer que a obra não é minha, é de Deus. E o que é de Deus fica pra sempre. Irmã Dulce, amanhã, na Sessão da Tarde. Irmã Dulce